O convênio do Rio Grande do Norte inicia a recuperação do trecho da RN-023 na comunidade de Assunção. Isso é muito importante, né? Que seja realmente concluído esse serviço, que quem ganha a população de João Câmara e todos nós, que quando precisamos viajar, passamos por ali. E nós fizemos aqui, Fernando, eu, como você e outros vereadores, fizemos requerimentos e enviamos para o DR. Não sei você, mas eu não recebi resposta. O deputado Hermano fez um requerimento, recebeu a resposta e disse que ia fazer essa questão do trecho. E também teve a professora Edgivânia, que está de parabéns. Foi ao local, mais um engenheiro, e foi atendido o pedido dela. Então, parabéns, Edgivânia. Faça mais para o João Câmara, porque o povo merece.